que estão aqui. Então, estamos começando aqui a nossa atividade, a nossa roda de conversa, Diálogos Agroecológicos sobre Economia Ecológica, Segurança e Soberania Alimentar. Nós temos aqui o prazer de termos aqui dois convidados, um convidado e uma convidada, falando um pouquinho sobre eles. A gente vai ter, começando a falar aqui a nossa roda de conversa, falar um pouco sobre algumas questões dentro dessa temática, o professor Sérgio Barros, que é economista com pós-doutorado em Sistema de Gestão pelo LAPEC-UF, que é Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente, e professor assistente do curso de bacharelado em Ciência Ambiental. O tema dele será Economia Ecológica por uma Economia Inclusiva. E temos aqui também a outra convidada, Ivi Elias, que é formada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e em Relações Internacionais pela Universidade de Vila Velha. Ela fez mestrado em Relações Internacionais pela PUC-Rio e concluiu recentemente seu doutorado em Relações Internacionais pela UERJ, onde pesquisou sobre o trabalho de mulheres e a produção de alimentos na política internacional. O tema dela será a Centralidade das Mulheres para a Segurança Alimentar. Então, bom dia, muito obrigada pela presença de vocês. Agradecemos muito vocês terem aceito esse convite. E começaremos, então, com o professor Sérgio, com o tema Economia Ecológica por uma Economia Inclusiva. Bom, professor Sérgio, então, bom dia. Bom dia, obrigado, Cláudia. Obrigado a todos que nos ouvem. Mais uma vez, é um prazer estar no projeto, é um prazer estar aqui participando dessa roda de conversa para um tema transversal, mas tem a ver. A economia ecológica, a gente vem trabalhando esse conceito, que já é um conceito mundial, é uma escola de pensamento, onde a gente trabalha uma preocupação do sistema econômico em relação aos ecossistemas, principalmente a relação da dependência do sistema econômico com a natureza. Então, o sistema econômico tradicional, vamos chamar assim, clássico, tem uma pegada, vou colocar de uma forma bem à vontade, porque a gente vai entrar em dois conceitos um pouco da física, mas não vou ser chato, pode deixar. A economia clássica, então, tem uma visão de uma economia, de uma física newtoniana, e a economia ecológica, não, ela já tem um outro olhar, ela trabalha o que a gente chama de biofísica, ela olha a própria termodinâmica como um elemento limitante do processo econômico, ou seja, a natureza é que limita o processo econômico, e isso é algo fundamental para que a gente entenda esse olhar de uma crise ambiental que, sem dúvida, nós estamos vivendo. É uma crise, na verdade, uma crise dessa racionalidade econômica que se impõe através do capitalismo. Então, a sociedade contemporânea se coloca como uma busca por uma melhor qualidade de vida, essa qualidade de vida com uma centralidade no consumo, uma centralidade na vida urbana, e ela não percebe, dentro dessa racionalidade, a limitação dos processos naturais e também da própria assimilação dos rejeitos, porque a economia tradicional não olha, vamos dizer assim, a fonte dos recursos e não olha aquilo que não é aproveitado no processo econômico. Quando nós trabalhamos dentro da ecologia, a gente sabe que a ecologia, dentro dos sistemas ecossistêmicos, perdão, dentro dos ecossistemas, tudo é aproveitado. Então, esse olhar de uma bioeconomia é o que a economia ecológica busca. Primeiro, a natureza como limitante do sistema econômico. Nós não vamos poder crescer indefinidamente. Isso é algo extremamente fora de uma realidade. Nenhum ecossistema cresce continuamente. Ele chega num clímax e depois decresce. Inclusive, hoje, já temos escolas de pensamento na economia trabalhando a visão do decrescimento econômico. Sérgio Latouche é um dos que foi pensante nesse olhar, principalmente, para os países do primeiro mundo, os países desenvolvidos. Não é verdade? Então, é importante que a gente olhe essa racionalidade atual que é impossível a gente expandir dentro desse modelo de consumo, que até o filósofo que eu gosto, o Gilles Lepowetsky, fala desse hiperconsumo. Não há possibilidade para que todas as nações venham a ter uma pegada, vamos chamar assim, onde pressione todos os sistemas naturais. Então, o professor Henrique Leff, a quem eu prezo muito e tenho relações em termos da academia, que fala que temos um imaginário economicista que recomenda esse crescimento econômico sem limite, um desenvolvimento econômico, dentro da visão do desenvolvimento econômico clássico. E, na verdade, aí está o cerne da famosa crise ambiental. A crise ambiental, na verdade, é uma crise do projeto da sociedade tecnológica atual. É uma crise dessa racionalidade econômica que está baseada no próprio capitalismo, onde você retira, processa, produz, consome e descarta. E, na verdade, não percebe que dentro de todos esses processos, não é assim que a natureza funciona. A natureza funciona dentro de uma visão em que há um respeito ao que entra no sistema e há uma possibilidade de reutilização do que sai. Então, o ciclo se fecha. Na nossa sociedade, não. Infelizmente, as atividades econômicas como um todo são geradoras de impactos ambientais. E diria que esse ambiente acaba não sendo só o ambiente ecológico, mas sim o ambiente físico, mas o ambiente social é um dos grandes afetados por esses impactos. E, consequentemente, esses impactos causam danos ambientais que se materializam justamente na sociedade, muitas vezes. Mesmo sendo um ecossistema, por exemplo, uma mortandade de peixes, isso vai refletir, por exemplo, na comunidade de pescadores. Ele vai se refletir até mesmo na segurança alimentar dessa comunidade de pescadores se determinados pescados estiverem com contaminantes, como hoje nós temos aí na Bahia de Sepetiba, índices altos já de contaminação de cádimo e zinco, principalmente mercúrio também, em função dos processos e atividades industriais nessa Bahia, e que, consequentemente, impacta a pesca, tão importante, impacta o turismo também. E, consequentemente, isso gera um danos, que não só são danos ambientais, mas danos econômicos, sociais, e, consequentemente, esses danos vão ocasionar conflitos ambientais. E esses conflitos, eles são desiguais. É o detentor do poder econômico, da atividade econômica, e, muitas vezes, comunidades que sofrem por esse impacto, por não ter possibilidade de ter outra saída, e trabalham dentro dessa visão de uma injustiça ambiental. Até o professor Axel Hald trabalha com esse conceito de justiça ambiental aqui no Brasil, e isso é algo extremamente crítico. E nós, com esse olhar da economia ecológica, entendemos que esse meio ambiente é muito amplo. Ele não é só um meio ambiente físico e ecológico, e sim um meio ambiente cultural, um meio ambiente social, e o próprio meio ambiente econômico, que, sem dúvida, é um dos mais afetados no que impacta, muitas vezes, comunidades que estão dentro de uma relação assimétrica com o poder econômico. Então, isso é importante que nós venhamos a discutir e trazer a economia ecológica como uma possibilidade de um processo, primeiro, limitante. A natureza, ela será o limite para o processo econômico. Então, esse é um dos pontos primordiais da economia ecológica. E a outra é um conceitozinho rápido, eu não vou ser chato, não, porque isso eu entraria na física, que é um conceito da termodinâmica, que é o conceito da entropia. Ou seja, todo o processo na natureza aumenta a entropia planetária, mas a entropia, na verdade, ela tem uma série de significações, mas, na verdade, é a energia que não é mais aproveitada em trabalho. Então, todo o processo econômico, ele, quando gera algo que vai para um descarte, por exemplo, se não há um reaproveitamento daquele material, ele estará aumentando a entropia planetária. E isso é muito verificado no próprio aumento médio da temperatura do planeta. Isso é uma materialidade da entropia aumentando e, consequentemente, levando o planeta a um aquecimento global e a toda uma descaracterização da complexidade que são os ecossistemas planetários. Então, vejam bem como estamos realmente no antropoceno. O ser humano afetando, sem dúvida, uma época geológica. Então, sem dúvida, a economia ecológica está muito atenta a essa relação do aumento da entropia nos processos econômicos. Vou parar por aí para não ser chato. Depois, quando a Cláudia tivermos mais tempo, juro que dou uma aula bastante aprofundada dentro desse olhar da física. Apesar de ser economista, sou um apaixonado pela física e, principalmente, pela termodinâmica. De longe, não sou um grande conhecedor, mas o que me levou a estudar em função dos conceitos da economia ecológica. E, dessa forma, sem dúvida, vivemos numa situação de um sistema insustentável. Porque, se a economia clássica, racional, não contempla essa realidade, então, ela trabalha dentro de situações como grandes plantations, grandes áreas com monocultura, onde ela tem uma visão industrial desse processo econômico e não se preocupa de maneira alguma com os seus impactos, não se preocupa de maneira alguma com as contaminações em ecossistemas provocadas por esse modelo de agroindústria e, até mesmo, por uma homogeneização, que é muito crítica, do processo produtivo daquela região. E consequências disso são enormes. Não só consequências no aspecto ecológico, econômico, porque são, vamos dizer assim, processos caros em relação aos movimentos tradicionais e sintrópicos de agricultura. E, consequência disso, são impactos sociais também de exclusão, muitas vezes, de comunidades que estavam naquela área e passam a ser deslocadas dali, vivendo em periferias. E vocês percebam que a economia ecológica mapeia toda essa cadeia de impacto e busca, de alguma forma, mostrar o valor que a natureza possui e que não é valorado no preço do produto econômico lá no final. Quer dizer, essas perdas, esses danos ambientais, eles não têm valor, eles não refletem no valor do produto final, até porque hoje o mundo funciona através, vocês já devem ter ouvido falar das commodities, e nessas commodities, elas são mercados internacionais que não estão nem aí para os custos ambientais, ao qual, muitas vezes, vão ficar nos próprios países periféricos do terceiro mundo, onde toda a contaminação, exclusão social, desigualdade, e aí vai ficar lá, e isso jamais vai refletir no preço final da commodity que está sendo negociado em bolsas de Chicago, nas bolsas do primeiro mundo, e o nosso país fica mais uma vez à deriva do que os mercados internacionais nos colocaram como país agroexportador. Então, continuamos como se estivéssemos no século XV. E, na verdade, a economia ecológica olha muito esse modelo biofísico do sistema econômico, onde você tem uma entrada, muitas vezes a entrada, a gente até chama que a energia solar é a base de toda a vida do planeta, mesmo o petróleo se baseia nele. Então, essa energia, o processo econômico, ele ocorre, e, dessa forma, você tem matéria e energia, você tem produtos e serviços, mas você tem matéria e energia degradada. Então, vamos imaginar um lixão. Olha, aquilo ali é uma quantidade de energia que poderia ser reaproveitada em outros processos econômicos que acaba aumentando a entropia, é uma energia que vai ficar dissipada no planeta e gerando impactos, com certeza, para a sociedade. E tem um ponto importante, não quero também me alongar muito, combinei com a Cláudia e a gente fazer uma roda de conversa para que a gente possa estar abrindo para maiores diálogos. a gente, na economia ecológica, a gente pensa em dois conceitos primordiais para essa sustentabilidade que hoje se fica dizendo que se é sustentável é porque não está no equilíbrio. Então, a gente precisa olhar essa sustentabilidade através de condições sociais de equidade, a sociedade precisa entender que, para a gente ter uma economia que possa ser participativa, solidária, ela precisa de equidade social e precisamos também cada vez mais aumentar a potência da democracia, algo que não estamos vendo atualmente, não só no Brasil, mas como em diversos países, a perda de um respeito às liberdades individuais, aos processos de uma democracia que é fundamental para nós olharmos a economia. e a economia ecológica tem uma outra base também muito importante que vai muito do encontro ao que vocês estudam, que são, na verdade, os serviços ecológicos, os serviços ambientais. Nós estamos sempre muito atentos que existem serviços ambientais que a natureza presta e que não estão inseridos no custo dos processos, dos produtos, principalmente quando a gente fala que a natureza nos dá gratuitamente uma série de funções, por exemplo, a regulação da composição química da atmosfera, a regulação da composição química do solo, a natureza faz todo esse serviço e isso tem um valor fundamental nos processos econômicos, a regulação do clima que estamos perdendo em função do aumento da entropia planetária, a regulação da água que também hoje as microbacias em todo o mundo estão perdendo quantidade de vazão, estão diminuindo as suas vazões, isso já é de fato algo que é bastante preocupante em relação à disponibilidade hídrica que é tão importante para a produção de alimentos, a oferta mesmo de água que vem reduzindo com o aumento de um processo urbano, muitas vezes desordenado e descontrolado, ao qual a possibilidade de acesso à água está sendo reduzida. A natureza nos fornece elementos, recursos genéticos tão importantes e que, pessoal, isso não está na matriz da racionalidade econômica do capital. Então, esses serviços todos, refúgios, aumento da biodiversidade, toda essa discussão que se tem sobre segurança alimentar, biodiversidade, isso são serviços que a natureza fornece e que não estão nas matrizes econômicas dentro desta racionalidade do capital, porque eles consideram simplesmente a natureza como recurso, como capital natural. E esse capital natural, sendo transformado em capital tecnológico, não altera a função da renda como um todo. É algo extremamente crítico, como nós que temos o pensamento da economia ecológica, pudéssemos imaginar que daqui a algum tempo você não se preocupe em se alimentar mais, porque será tudo transformado em capital tecnológico e, dessa forma, a função renda não se altera e o capital natural vai sendo reduzido no planeta, mas que não há problema nenhum. Tudo será transformado porque a função de equilíbrio continuará a mesma. Pessoal, é um pouco dessa visão que eu queria mostrar para vocês, eu queria mais depois a gente, a proposta é uma roda de conversa, a gente levar mais essas discussões, mas vocês percebam que existem hoje pessoas pensando num processo econômico diferente, num processo econômico inclusivo, onde essas preocupações com relação aos serviços que a natureza fornece estão atentas a alguns grupos de economistas. Nós não somos só um grupo de economistas que pensa dentro de uma racionalidade do capital, mas sim pensando numa racionalidade onde a natureza é uma grande parceira e fornecedora dos diversos serviços que podem auxiliar na produção de alimentos e alimentos do bem, isso é que eu acho mais importante. Cláudia, muito obrigado, eu vou colocar de volta a palavra para você, a gente já havia combinado, a ideia era tocar a bola no meio de campo e o pessoal fazia posteriormente um diálogo conosco, acho que uma roda de conversa o grande barato é esse. Muito obrigado a todos e estarei disponível para qualquer dúvidas e esclarecimentos. Valeu, Cláudia. Muito obrigada, Sérgio, pelas suas explorações tão pertinentes e tão relevantes. Antes até de fazer algumas considerações, alguns pensamentos reflexivos, você vai falando e a gente vai pensando, eu gostaria de também colocar aqui a organização desse evento que eu não coloquei no começo, é um evento que quem fez, quem está proporcionando esse evento é o IFRJ, através dos projetos de extensão do Saber, no Saber estou eu, a professora Annelise Almeida, a professora Simone Maria Pureza, masculinidade creal, que é com a professora Diana Piscinini, e diálogos contemporâneos sobre desamparo e reconhecimento com a professora Adriana Macedo. e temos também o Sérgio, que está com a gente no projeto Saber, que é professor da UF, então a UF está também representada aqui nesse evento. Então, bom, a sua fala refletiu muitas questões que a gente pode ir falando depois, ao longo dessa roda de conversa, depois também da nossa convidada Ivelias falar. Só algumas coisas pontuais aqui que eu já queria colocar também para a gente refletir, que pensando nessa nova, na economia ecológica, a gente pensa sempre nessa reflexão dessa racionalidade econômica que a gente vive atualmente dentro do capitalismo onde não se considera outras cadeias que influenciam, como a cadeia da água, da destruição ambiental, ela não é contabilizada. Então, existe essa crise dessa racionalidade dentro dessa destruição socioambiental, porque são relações, são pessoas e o ambiente conjuntamente sendo impactado. Então, essa economia, de economia eu não entendo nada, mas essa economia justamente é que impacta diretamente na sociedade, nessas relações. então a importância de se refletir sobre isso e de se aprofundar no que é isso. Eu acho que esse economês não é um problema, ele é um projeto, que é colocado para a gente de uma forma difícil justamente para a gente não se interar nessas questões, depois a gente vai falar melhor sobre isso. E só para também fechar esse pensamento, a gente, quando foi falando da entropia, que é essa do complexo para o mais simples, essa quebra do complexo para o mais simples, lembrando que a agregologia tem um conceito que é a sintropia, o livro E.Wernstein, que é justamente um conceito contrário a isso, ou seja, dar mais à natureza do que se retira dela. Então, a própria natureza, quer dizer, ou ver e perceber como se as florestas se organizam, por exemplo. Então, aí lembro do Ernest também falando que não devia ter áreas de preservação ambiental, sim áreas de inclusão ambiental, onde o homem, a sociedade, as comunidades estariam inseridas nesse lugar, produzindo e tirando o seu sustento, mas a gente vai falar melhor depois aí na nossa roda de conversa sobre isso. Então, quero agradecer ao professor Sérgio pelas explanações e, continuando a nossa roda de conversa, vamos chamar aqui a nossa outra convidada, a Ivi Elias, para falar aqui do tema, que é a centralidade das mulheres para a segurança alimentar. Bom dia, Ivi, com você a palavra, tá? Dá vontade. Bom dia, eu vou compartilhar minha tela logo? Sim. Isso, vocês veem? vocês estão vendo? Estamos sim. Obrigada. Eu queria agradecer o convite, esse grupo que a gente já discutiu outras coisas, né, no encontro do grupo sobre masculinidades, eu agora falo um pouco sobre uma outra parte da pesquisa, então é muito interessante a fala do Sérgio, que muitas coisas, claro que ele vai para um outro caminho da física, que é algo que apareceu na minha pesquisa também, mas eu queria pegar o gancho da fala dele, que dialoga muito com o marco teórico que eu usei na tese, né, na minha pesquisa, para poder chegar e falar das mulheres, que é a questão da natureza gratuita. Esse é um conceito, né, ele falou de antropoceno, né, da centralidade do ser humano como sendo o principal agente nessa nova era geológica, né, que a gente vive hoje, mas também a natureza como um insumo, né, vista como um insumo para a acumulação de capital, para a exploração. Essa consideração, né, básica, o meu gancho de pesquisa é justamente colocar as mulheres, né, que há várias pensadoras feministas que já ao longo do tempo identificaram também isso, né, e essa ideia da natureza barata, gratuita, como insumo, e as mulheres, né, se colocando aí como próximas a essa natureza, né, então as mulheres também, os corpos das mulheres são insumo para a acumulação de capital, né, para o avanço das relações capitalistas, porque, historicamente, as mulheres não estão ocupadas, né, elas estão marginalizadas dos trabalhos produtivos, né, então as mulheres, elas ocupam um lugar muito ambíguo nessa questão da acumulação de capital, elas são, algumas vezes, elas ocupam mais o mercado de trabalho, mas elas também são uma fronteira para a expansão da acumulação de capital, e elas são, elas fazem parte justamente desse conceito de natureza barata, né, eu falei essa semana da Maria Miss, que é uma das teóricas que avança isso, né, mas também existem outras, outros teóricos que vão falar de capitaloceno, né, que nós vivemos um capitaloceno, e que é, essa, essa, esse capitaloceno é caracterizado pela exploração da natureza barata, que aí, energia, mulheres, terra, água, então, esse gancho aí com a fala do Sérgio, né, então, eu vou falar sobre essa centralidade das mulheres na segurança alimentar, pensando como, então, as organizações internacionais, no caso, eu uso muito os relatórios da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, como que essas organizações internacionais refletem isso, né, mediante crise internacional na produção de alimentos, esse descompasso entre uma produção agrícola que não é voltada para a alimentação, não é voltada para as commodities, algo que o Sérgio também falou, como é que essas organizações, né, elas vão buscar uma solução para isso, e as mulheres surgem, né, como esse recurso barato para minimizar essa contradição, né, então, eu abro falando dessa questão alimentar contemporânea, né, caracterizando esse descompasso, no qual a gente tem uma produção agrícola crescente, né, e para muitos suficiente para acabar com a fome no mundo, mas, em vez disso, a gente observa que a fome persiste, né, e a alimentação, aí a gente pode colocar, desde a crise financeira internacional de 2008, né, nos Estados Unidos, a questão alimentar, ela vai se colocar de novo como um tema central, um tema importante, e esse descompasso, ele vai se evidenciar, né, e a gente observa também que existe uma promessa não cumprida da tecnologia em acabar com a fome, então, a Revolução Verde, né, a gente tem um histórico de muita ênfase nesses processos de otimização da produção, mas que nunca lograram esse objetivo, né, de acabar com a fome, então, mesmo que a produtividade, em muitos casos, tenha aumentado por conta da tecnologia, a gente observa que o objetivo final desse aumento não é alimentar as pessoas, né, então, aí a minha pergunta, né, de por que que as mulheres são colocadas, então, como essenciais para o alcance da segurança alimentar, que, aliás, foi uma questão que eu observei não somente com relação às organizações internacionais, mas também muitos movimentos sociais, né, o Sérgio também falou de equidade, que uma nova economia, ela precisa se basear nisso, né, porque isso envolve a questão do conflito ambiental, né, então, os próprios movimentos sociais, esse pensamento crítico mobiliza também isso, né, então, o que eu notei aqui é que existe uma instrumentalização também desse discurso pelas organizações internacionais. Então, aí, muito rapidamente, né, eu uso muito esse conceito de regime alimentar para caracterizar como as relações agrícolas estão organizadas no hábito internacional, e a gente vive hoje nesse chamado regime alimentar corporativo e neoliberal, onde a gente observa uma primazia da financiarização em detrimento dos estados, corporações que vão dominar esse mercado de commodities internacional, principalmente chamadas corporações ABCD, e manutenção de padrões desiguais de comércio norte e sul, né, historicamente, a agricultura, ela é um tema que nunca se inseriu nas agendas de liberalização, sempre foi um setor muito protegido pela Europa, né, a gente às vezes aparece no noticiário, e agora também está aparecendo nesse acordo da União Europeia com o Brasil, essa questão, com o Mercosul, né, também com o Brasil, e os Estados Unidos também, né, então a agricultura sempre foi um setor muito protegido justamente para que esses países garantissem a questão, né, as suas demandas internas, e isso perpetuou uma desigualdade com os países do sul, né, a gente está vendo aí também com a guerra da Ucrânia, a questão do trigo, como isso pode gerar, já está sendo antecipado por vários analistas, uma nova crise alimentar internacional, né, justamente porque o trigo é uma commodity importante, e porque muitos países do sul, principalmente os países africanos, não possuem autossuficiência, né, na sua produção de alimentos, então isso tem um impacto muito importante. então nessa situação aí de desigualdade, né, alguns dados aí sobre a importância das mulheres, né, elas são cerca de 43% das trabalhadoras rurais do mundo e 70% das pessoas que passam fome, né, então a articulação das mulheres, ela é muito importante porque elas organizam a comunidade, os bens comuns, e garantem, né, buscam garantir pela alimentação das famílias, né, por cultivos dos quintais, né, cultivos para o consumo próprio, a reprodução social das famílias. Um outro fenômeno que é observado pelas organizações internacionais é essa existência de uma feminização da agricultura, né, isso está ligado à agricultura, essa agricultura de subsistência, né, em pequenas propriedades, ela tem observado, né, nos últimos tempos um crescimento das mulheres como força de trabalho principal. E tudo isso, né, principalmente a posição histórica das mulheres na questão da reprodução social faz com que a alimentação seja um tema político das mulheres, né, específico das mulheres. O conceito de segurança alimentar, né, ele é um conceito norteador, né, de várias políticas em relação à fome e nutrição, né, nas políticas internacionais, mas também nas políticas públicas de diversos estados. É um conceito que busca mobilizar posicionamentos e ações de vários atores, então, não só as organizações internacionais, mas estados e a própria sociedade civil. E o que a gente observa, esse conceito de segurança alimentar é que ele foi progressivamente se alinhando às políticas neoliberais, né, ou seja, ele vai se tornando individualizado, e aí o argumento da minha pesquisa, também generificado, né, justamente por essa posição histórica das mulheres em relação à reprodução social, né, então, em 1974, quando surge esse conceito, a gente observa que ele está muito relacionado à autossuficiência dos estados na produção de grãos, ou seja, era pensado aí nesse contexto, né, a manutenção dos toques públicos, aumento da produção de estados, mas, em 1983, a gente observa uma virada, né, que se consagrou nos anos subsequentes, de que o foco não vai estar na produção mais, na autossuficiência da produção, mas no acesso aos alimentos, né, então, aí era importante garantir que aqueles em situação de vulnerabilidade tivessem acesso aos alimentos, né, já havia tido o aumento da produção agrícola internacional, né, como eu falei no início, então, as políticas das organizações internacionais vão estar nessas políticas de acesso e vão focar na centralidade das mulheres como um agente importante nesse sentido, né, então, as mulheres seriam essa peça-chave que iria garantir, então, a partir desse acesso aos alimentos, a reprodução social das famílias e das suas comunidades. Isso tem a ver também, né, que a segurança alimentar, ela vai, está muito ligada à gestão da pobreza dessas comunidades, né, e a gente também observa nesse sentido uma feminização da pobreza. Então, as mulheres nesse regime alimentar contemporâneo, eu observei aí, analisei os relatórios da FAO e também do Banco Mundial e de outras organizações pertinentes, mas principalmente esse relatório da FAO, a gente observa que as mulheres, alguém tinha falado aí nos comentários sobre amamentação, né, sim, tem isso, então, a primeira fase de 47 a 72, as mulheres são vistas como um grupo vulnerável, que deveriam ser protegidas por programas sociais, por doenças como o ractismo, desnutrição, principalmente, né, e as mais afetadas pelas desigualdades no acesso à alimentação, então, sempre que tinha uma crise alimentar, as mulheres são as últimas a comer, acho que a crise que a gente está vivendo hoje tem reforçado essa característica, inclusive, e aparece nos relatórios principalmente as mulheres pela categoria mãe, né, que a nutrição da mulher tem a ver, está muito relacionada com a nutrição dos filhos, né, elas são as principais responsáveis pela alimentação da família, então, focar na nutrição das mães tem um efeito para toda nutrição e segurança alimentar da família. E também os serviços de extensão agrícola nessa época enxergavam as mulheres como esse ponto crucial para a melhoria das condições de vida da família e também da comunidade. As mulheres, então, como trabalhadoras, né, nesse regime alimentar contemporâneo, essa virada acontece em 72, né, nos programas tanto da FAO quanto do Banco Mundial, onde existe aquela virada, né, o liberal começo dessa virada e do foco no acesso que vai identificar que a marginalização das mulheres é a explicação para a manutenção de baixos índices de produtividade agrícola, né, então, isso também acontece porque a gente vai observar muita migração no campo, então, a mão de obra, né, a força de trabalho dos homens vai se deslocando para trabalhos remunerados, trabalhos que são mais valorizados, e as mulheres vão ficar na gestão de várias propriedades, pequenas propriedades, e só que elas não eram incluídas, elas não tinham muito acesso a tecnologia, a terras, né, a insumos agrícolas, então, elas são, surgem como esse recurso ainda inexplorado e era preciso, então, diminuir as desigualdades para aumentar a produtividade, né, as mulheres, nesse momento, faziam parte do grupo mais pobre entre os trabalhadores rurais, junto com sem terra, artesãos, boia fria, analfabetos, né, então, as condições de precariedade eram nesse sentido. Projeção, né, das organizações internacionais, isso é uma projeção de 2011, da FAO, fala que o aumento da produtividade das mulheres teria o impacto, né, de reduzir o número de pessoas desnutridas no mundo, cerca de 12% a 17%, né, então, de novo, aí, as mulheres representam, essa é uma estatística mais recente, 43% da força de trabalho na agricultura em termos mundiais, né, essa agricultura voltada para alimentação, que varia de 25% na América Latina, então, a América Latina é que menos tem participação das mulheres, mas isso também está bastante, quadro bastante dinâmico, a quase 50% no leste asiático e na África subsaariana, né, que são os dois lugares onde mais, tem mais participação das mulheres. As organizações internacionais reconhecem, né, que ao inserir as mulheres como força de trabalho produtiva, existe o problema do trabalho não pago das mulheres, né, que é o trabalho de cuidado, né, o trabalho de reprodução da vida que as mulheres realizam, vários, isso é um traço comum em várias comunidades do mundo, então, que é, principalmente que o contexto neoliberal, né, ou seja, de diminuição de policiais, aumenta esse trabalho não pago. Então, existe essa contradição, né, as mulheres são os recursos a serem explorados, a serem inseridos como trabalhadoras, mas ao mesmo tempo elas observam o aumento do trabalho que elas desempenham muito grande, porque não só elas têm que trabalhar agora para sobrevivência, né, para muitas vezes receber um salário, receber uma renda, alimentar suas famílias, mas ao mesmo tempo o trabalho gratuito que elas realizam também aumenta bastante a demanda porque a gente observa um corte, uma tendência geral de corte das políticas sociais que garantiam o creche, educação, né, todas essas coisas. Porém, né, o reconhecimento das organizações internacionais desse trabalho não pago não vai ter o efeito de pensar políticas sociais, mas de pensar como que esse trabalho poderia ser pago, né, de pensar uma transformação das relações de gênero, né, que se estabelecem, mas vai ser como se pode, né, quais são os mecanismos de otimização desse trabalho, tornar esse trabalho mais rápido, mais eficiente por políticas públicas, mas muito mais por tecnologias, né, então insumos que as mulheres podem utilizar para diminuir esse trabalho. Então, elas também reconhecem, acho esse dado muito interessante, que esse trabalho reprodutivo, ele é essencial, mas ele é impalhável, né, e também muito flexível. Um dado que eles levantam é que 90% dos impostos arrecadados, que esse trabalho, né, se ele fosse ser pago, ele necessitaria de 90% dos impostos arrecadados na Coreia do Sul e 182% dos impostos arrecadados na Índia, ou seja, não tem como uma economia pagar esse trabalho das mulheres, né. Então, muitas políticas dessas organizações, né, do Banco Mundial da FAO, foca numa ideia de empoderamento das mulheres, né, aumentando a agência das mulheres, né, então a agência no sentido de mais direitos jurídicos mesmo, né, mais igualdade jurídica para que elas possam ter acesso igualitário à terra, mas não porque elas, essas organizações querem que essas sociedades sejam mais, mais iguais, né, menos desiguais, na verdade, mas sim para que a mulher possa se inserir melhor no trabalho produtivo. Então, conclusões aqui da minha fala, né, que existe uma centralidade do trabalho reprodutivo das mulheres nas políticas alimentares, nos projetos de desenvolvimento que são pensados em nível internacional, que a mulher é um agente que vai ser essencial para pensar segurança alimentar das famílias, das comunidades, né, então daí muitos projetos focarem na saúde, na educação da mulher, né, que vai ter um efeito positivo, não só na mulher, mas em toda a comunidade, um reconhecimento do trabalho reprodutivo e sua importância, porém, uma visão individualizante de empoderamento, e problemas aí a serem solucionados, né, em relação ao trabalho reprodutivo, com foco no uso do tempo, otimizando esse trabalho da mulher, pensando uma divisão de tarefas mais igualitária com os homens e com esse foco no empoderamento, né, aumentando a agência das mulheres para que elas possam se movimentar, né, trabalhar mais, na verdade, né, não trabalhar menos. Então é isso que eu tinha para falar e eu passo a palavra, então, para a Cláudia, vou interromper aqui o meu compartilhamento. A Cláudia está aí? Eu acho que Cláudia caiu. Cláudia não está aqui não, caiu. Gente, eu... Várias pessoas caíram para mim, foi isso também para vocês? É, pode ter acontecido. Bom, acho que a gente pode abrir para perguntas, né, quem tiver interesse levanta a mão e a gente faz uma rodada aí de perguntas. Eu tinha uma pergunta, eu posso? Ah, Ize, claro, perfeito. Eu, assim, vários conceitos que você abordou, até anotei aqui, achei, que você abordou, assim, eu também cheguei na minha pesquisa e eu queria saber um pouco mais sobre essa questão do decrescimento que você mencionou, principalmente, eu fico pensando, tem uma literatura que eu estou começando a destrinchar agora, mas sobre essa relação, ou seja, sobre essa possibilidade de a gente pensar um decrescimento para países em desenvolvimento. como é que você vê isso? Pô, legal, e, em primeiro lugar, te parabenizar aí pela pesquisa, pelo trabalho, achei, tem que virar livro, Essa aí, essa tem todo jeitão de virar livro mesmo, essa tese, ficou muito boa mesmo, ficou muito legal, acho que o programa aí da UERJ merece aí, sabe? Ficou muito bacana, parabéns. A tua questão é interessante porque, em primeiro lugar, a gente teria que fazer um questionamento do próprio conceito de crescimento, então, é muito do que a gente hoje coloca, que o crescimento econômico não é uma métrica que realmente espelha o desenvolvimento de uma nação, dentro da nossa visão, da teoria dos economistas mais heterodoxos. Então, o decrescimento, na verdade, seria uma forma de se desenvolver, e, assim, uma certa relação até do que você falou, por atividades não remuneradas, não é? Então, trabalhos voluntários, essa carga de trabalho, por exemplo, que a mulher tem, que você mesmo colocou, quer dizer, a gente teria uma série de novas métricas de avaliação desse desenvolvimento, e o decrescimento não seria necessariamente você reduzir PIB, mas sim você trabalhar novas métricas que os países desenvolvidos, a Itália já está pensando nisso, a França, e a gente romper um pouco o paradigma do produto interno bruto, que é uma métrica até, quer dizer, a Rússia deve estar crescendo no momento em que ela está bombardeando outra nação, então, quer dizer, o PIB de um país cresce até mesmo em situações de guerra, de movendo máquinas de guerra, então, isso foi assim que o nazismo saiu, que a Alemanha saiu do seu grande problema inflacionário dos anos 30, crescimento, então, o Latouche até coloca de uma forma bem interessante esse decrescimento, é mais um posicionamento para a mudança do paradigma econômico, então, agora, sem dúvida, os países periféricos como o nosso, não teria como a gente promover um decrescimento, até porque as desigualdades são grandes, então, países que têm grandes desigualdades de renda, ficaria muito difícil a gente promover uma redução do emprego, uma redução da renda, então, é um pouco dentro dessa pegada que a gente tem trabalhado, tá bom, Ivo? Não sei se... O Sérgio Latouche tem um livro muito legal sobre decrescimento econômico, depois eu posso até disponibilizar, você me deixa seu e-mail, muito legal, deixo também com organização, é o decrescimento econômico do Brasil, aí tem várias teorias, várias correntes de pensamento e outro livro da editora Leflante, que é o Pluriverso também, esse livro é muito legal, é um livro bom para a gente discutir, porque tem várias correntes de pensamento e está lá também esses novos olhares da economia. Obrigado, mais uma vez para a Beniza. Cláudia voltou, gente, só colocar assim, eu estava esperando o Cláudia voltar, então fui pega de surpresa, queria parabenizar vocês pela apresentação, dizer que foram ótimas contribuições, e se vocês me permitem, então, elaborar duas questões para a gente começar, Sérgio, essa questão que você traz é muito importante, e aí eu fico pensando como está em nível internacional, mundial, a aceitação desse paradigma, então pensando assim, no mundo cada vez mais financiarizado, capitalismo financeiro, neoliberal, e onde os países estão, ao invés de se pensar como países soberanos, entrando numa espécie de contrato, então, numa relação mercadológica, onde as constituições, estão, dos países estão sendo mudadas para entrar no serviço da dívida, pagar dívida, pagar dívida, então eu fico pensando a viabilidade de um projeto necessário, né, mas assim, também considerando que o pessoal no Vale do Silício já pensa como vai fazer no fim do mundo, né, então, essa é uma questão, e aí, para a Ivi, é, pensar um pouco essa questão do trabalho ser impagável, né, trabalho reprodutivo ser impagável, e nesse sentido, como fazer uma sociedade onde não tenha exército de reserva, onde não tenham os excluídos, porque a sociedade capitalista, ela se pauta muito nisso, né, diferente de várias outras sociedades onde as pessoas nasciam e viviam incluídas, a gente primeiro exclui, para depois incluir via trabalho, trabalho pago e bem pago, e quem não chega a essa condição permanece na sociedade como um excluído, então, como a gente pensa isso, e lembrei do Bolsa Família, né, que acabou sendo pago às mulheres, porque é quando, de fato, ia para para a família, né, e não gasto com outras coisas. Obrigada, gente, quis só fazer uma introdução decente, né, porque eu pego a medo de sorpresa, obrigada. Ivi, quer responder primeiro? Pode ser, o trabalho reprodutivo é impagável, né, como esses dados mostram, então, assim, existe, então, uma dependência, né, em relação a esses insumos baratos que, como o Sérgio mencionou, não aparecem no valor, mas são essenciais para a produção, ao mesmo tempo, e como fazer, então, para pensar uma sociedade sem exército de reserva, pensar projetos, né, então, existem, a partir de várias mobilizações, uma mobilização anti-trabalho, né, de várias feministas, e que vão pensar que é preciso projetos como o renda básica, né, como a diminuição da jornada de trabalho, para que mais pessoas possam trabalhar, e para que a gente possa ter uma vida menos centrada, né, e ir para o trabalho ficar oito horas, então, existe uma proposta, né, da jornada de 30 horas semanais, então, é nesse sentido, né, a lógica do exército de reserva, ela revela que a gente não vai ter emprego para todo mundo, e que esse exército, ele funciona como um termômetro, aí, para baixar o valor da força de trabalho, então, a ideia é conseguir empregar mais pessoas, e oferecendo, aumentando, né, garantias sociais e parâmetros de redistribuição, para que a gente diminua esse efeito, né, do exército de reserva, então, você tinha falado aí, Bolsa Família, importante, a proposta de uma renda básica, não desse auxílio Brasil, que está, está, está vindo agora, porque, claro que é um auxílio, mas, é, o problema do auxílio Brasil é que ele não é conectado, né, uma série de, de aspectos da seguridade social, ele é só um, Bolsa Família tinha a ver com, manter os filhos na escola, né, vários outros, outros programas que se articulavam, e o auxílio Brasil não, então, acho que é mais por aí. É, respondendo, é, foi bom, e por quê? Porque eu acho que, né, a tua, a tua questão tem, né, um caminho que leva ao que, é, eu vou estar comentando agora, que é exatamente, assim, o que que o primeiro mundo, né, olha, é, vamos lá, as economias centrais, né, os países centrais, olham essa mudança desse paradigma, né, é muito difícil, em função de toda uma sociedade financiarizada, né, que nós estamos vendo um capitalismo financeiro avassalador, e nunca vimos dessa forma, e um economista francês que eu gosto muito, que ele até virou meio best-seller, né, o Thomas Peckty, mostra exatamente como o capitalismo não atingiu a todos, né, as desigualdades de renda se aumentaram, né, então, se nós formos analisar por esse lado, o capitalismo, ele é excludente mesmo, né, então, esse é um ponto que tem a ver, que rebate em todos esses contextos que a Ivi colocou, afeta todo mundo, principalmente as mulheres, né, dentro de uma sociedade que nós vivemos, né, então, eu diria para vocês que a economia ecológica é um grande alerta, mas ela não é viável, vamos dizer assim, dentro de um modelo econômico para ser aplicado, né, mas ela serve como um grande alerta para a mudança do paradigma, né, a gente não sabe qual paradigma. Quem falou isso até, ela não é nova, né, foi Jorge Escurruguem no final dos anos 60, né, ele alertou, né, que a economia capitalista vivia de um processo entrópico, né, quer dizer, então, isso não é de hoje, e até hoje a gente não consegue reverter, né, as relações de centro e periferia, principalmente, mostrando o quanto é difícil, como já está introjetado em todos, né, esse modelo econômico, essa racionalidade econômica, e o quanto ela é difícil, né, da gente, não precificar as coisas, né, precificamos tudo, não damos valor, mas precificamos. Então, isso gera uma diferença no sistema muito grande, né, a gente não valora o trabalho da mulher, né, o outro expediente que muitas mulheres executam, né, mas ele não é valorado, nem mesmo, mas está, de certa forma, precificado ali dela ficar num canto, né, fazendo e o homem vivendo uma outra realidade. Então, é esse tipo de relação que o capitalismo criou, né, então é muito difícil, a gente alerta, o paradigma precisa ser mudado, mas como, qual o caminho, ainda não há uma... uma saída, vamos chamar assim, né, para que esse conceito da economia ecológica possa ser aplicado, até mesmo, até a valoração, né, dos serviços ambientais, ela se torna perigosa, uma vez que o próprio capitalismo incorpora a valoração, né, como um instrumento, né, de, olha, agora nós estamos valorando, né, então, poxa, aquilo que vocês queriam está acontecendo, e na verdade, não nos leva a principal, questão, né, que a Cláudia colocou, a sintropia, né, a neguentropia, como o Han fala, que é exatamente também, né, esses novos, os novos paradigmas de produção. É um pouco por aí, a gente vai tocando nossa roda aí, obrigado. Oi, pessoal, queria pedir desculpa que a minha internet caiu, mas já voltou, consegui, infelizmente, não consegui ouvir toda, né, a sua fala, mas vou ouvir depois. Então, a gente tem duas pessoas aqui para, querem falar, vamos começar com a Nelly, professora Nelly, pode falar, Nelly. Então, em primeiro lugar, agradecer muito, né, as contribuições do Sérgio e da Ivi, são momentos importantes, né, para a gente refletir sobre o momento atual que a gente vive, né, de esgotamento dos recursos da natureza, e também dos constrangimentos que o capitalismo leva à humanidade, né, e vocês me fizeram muito pensar algumas questões, então, eu queria trazer duas questões para o Sérgio e uma questão para a Ivi. Para o Sérgio, é assim, em 2019, por conta de uma participação no Congresso, eu estive no Chile, e na capital do Chile, Santiago, quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma referência que o Chile era um país desenvolvido, que tinha equacionado as suas questões sociais, que tinham planos de movimento, né, em pleno vapor, que estava tudo certo, cheguei com essa ideia. Quando eu cheguei lá, comecei a estranhar, porque, visivelmente, era uma sociedade palperizada, que eu nunca tinha visto igual na minha vida, eu fiquei muito estarecida, os recursos naturais sendo consumidos numa velocidade terrível, uma privatização de todos os bens da natureza e da sociedade, muita pobreza nas ruas, né, basicamente, os grandes centros turísticos eram rodeados por acampamentos de pessoas vivendo na rua, muitas pessoas idosas trabalhando severamente, arduamente, a maioria dos motoristas, né, dos transportes, por senhores de 70 anos, uma média. Eu comecei a ficar horrorizada, assim, com aquele quadro, né, e não entendendo as duas informações bem conflitantes, né, um país desenvolvido e aquilo que eu estava vendo ali, visivelmente. Nesse mesmo momento desse congresso foi quando estourou a Revolução Popular, eu estava lá, né, e vi realmente a população, sobretudo a juventude, se revoltando contra aquilo. naquele momento eu aliviei, disse, bom, agora está fazendo sentido, né, de fato, essas condições aqui não permitem que as pessoas tenham a vida minimamente possível. Então, a minha questão em relação ao Chile é assim, como que você entende, como que você acha, por que que esse modelo neoliberal consegue ser vendido como um modelo de fato que vai satisfazer a vida das pessoas, que vai responder a vida das pessoas, os anseios das pessoas, qual é a eficiência, né, desse modelo no sentido de incorporar, de, né, de incorporar corações e mentes, que é como eu vejo, né, eu acho que a população, ela fica encantada pelas promessas neoliberais, né, e nós, os esquerdistas, que somos os chatos, né, da parada, aqueles que estão ali, bom, é uma questão para mim, assim, o que que, o que que, por que que eles conseguem, estou falando assim, bem, do ponto de vista de uma conversa aberta aqui, né, por que que eles conseguem e, aspas, a gente não? A outra questão, Sérgio, é por um interesse mesmo próprio, eu trabalho muito com o campo da economia solidária, com os projetos de extensão, então, eu queria um pouco ouvir você, qual é a relação entre economia ecológica e economia solidária, né, por um interesse mesmo, né, desses dois campos. Ivi, e eu também estava pensando em relação às questões que você trouxe, queria muito te ouvir sobre a sua avaliação, como você vê o papel dos movimentos feministas para trazer essas pautas de ressignificação do papel da mulher na economia, sabe? Você falando, eu me lembrei muito, assim, os mais novos, não sei se, não sei se sabem disso, mas me lembrei muito da década de 70 em que havia, houve uma campanha publicitária praticamente criminalizando a amamentação materna, quase isso, né, era um crime uma mãe dar o seu leite para o seu bebê, porque aquele leite era terrível para a criança, então tinha que comprar leite ninho, leite Nestlé, porque o leite industrializado que era bom, o leite materno não era. Então, como é que você vê esses movimentos feministas na recusão dessas pautas? Então, era isso, queria agradecer muito, instigou muito as questões aí de sobrevivência. Ah, por último, lembrando muito também a partir de vocês do Krenak, a vida não é útil, né, quando ele fala que a humanidade ela come o planeta, né, ela está comendo o planeta. Então, obrigada, gente, super valeu. Nelly, obrigada aí, professora, né, são, né, eu acho que, né, sua primeira questão é muito interessante, né, o que que causa o encantamento, né, eu acho que, em primeiro lugar, é toda uma massificação, né, de um suposto sucesso, né, em que é bem verdade, como você colocou, né, o Chile com crescimentos econômicos pujantes, mas excludentes, né, exatamente como você colocou, ele se tornou mais uma vez um país exportador, né, dentro da relação centro-periferia, um país exportador, né, de recursos naturais, e fazendo com que uma determinada casta, né, atrelada às elites dos países centrais, crescesse, né, enriquecesse, e, ao mesmo tempo, uma grande propaganda, como aqui também, né, a gente assiste aí os programas de empreendedorismo, né, quer dizer, a gente vive toda um processo como se, em primeiro lugar, que há possibilidade que todos possam alcançar, né, então, essa é a grande propaganda que se vende, né, então, você, a visão que eu ainda considero extremamente mais cruel, a visão dessa meritocracia, né, que acaba respaldando todo esse processo de tentativa de sucesso econômico. O Gilles Lipovets coloca de uma forma muito interessante ele fala de uma era do vazio, essa, há um certo espetáculo com relação a, 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 a essa coisa da, como é que é, essas pessoas que ganham notoriedade, tem um nome, né, celebridade, né, então, é uma busca por ser celebridade, né, como se fosse uma saída, né, desse modelo econômico que você brilha a partir, né, de um sucesso que é extremamente etéreo, vazio, rápido, mas que, ao mesmo tempo, isso elege uma série de seguidores, né, as redes sociais, elas são um belo exemplo disso, né, e isso constrói dentro de uma sociedade capitalista, né, uma, uma ficção de sucesso, né, então, eu vejo, efetivamente, questões importantes, como você colocou, e é verdade, né, a aposentadoria do Chile foi construída de uma forma muito cruel, né, através de uma poupança em que várias pessoas idosas, a poupança acabou por um próprio processo de volta inflacionária no Chile, essas pessoas não tinham mais renda nenhuma para viver, tiveram que voltar a trabalhar e trabalhos subalternizados, né, Uber, Uber da vida, então, é todo um processo, né, que a própria, que o próprio neoliberalismo, né, colocou de volta na mesa, né, e que eu acho que, de certa forma, alguns grupos já perceberam, né, essa falácia, né, de que o sucesso é para quem merece, né, você vai enriquecer se você der o seu maior esforço, né, não observando as grandes diferenças que a própria sociedade estabelece, é um desses olhares que eu tenho, tá, existem outros autores que tratam desse neoliberalismo, eu estava até tentando achar um livro aqui, né, depois até o mando, que era de um inglês muito bom, né, que ele fala sobre a depressão que ele teve a partir, né, de viver na Inglaterra, ele era um professor, infelizmente, se suicidou, exatamente em função de toda essa colocação da pressão neoliberal que colocou, tirou, tirou do Estado e colocou nas pessoas a responsabilidade pelo seu sucesso de vida, né, quer dizer, eu vejo isso no meu filho, né, está fazendo mestrado na COP, engenheiro químico, e assim, com uma culpa, olha, ai, eu tirei, B na disciplina, meus colegas tiraram A, quer dizer, eu falei, cara, isso não vai importar em nada, isso não vai importar em nada, né, mas há uma pressão dentro da nossa própria academia, né, a gente tem a produção dos cursos, eu faço parte de um programa de pós-graduação na engenharia, né, então é todo um processo de produção que nós temos, né, mesmo eu sendo o lado social do programa da engenharia, há uma pressão produtivista em todos os aspectos da vida hoje, né, dentro da academia também, então temos que lembrar isso, a academia incorporou também esse sistema mesmo, né, de mérito, de notas, né, de valores, e que na verdade não representam efetivamente o papel, por exemplo, no nosso caso, o que a academia traz de volta para a sociedade, né, isso ficou um pouco perdido, esquecido, e isso precisa ser resgatado. Com relação à economia solidária, como eu falei, a economia ecológica, ela é um marco de protesto, né, a gente tenta caminhar numa mudança do paradigma, né, de produção, observando essas alternativas que o pluriverso, até que eu coloquei, trabalha, né, o bem comum, ecofeminismo, a gente trabalha essas iniciativas, sem dúvida, vamos dizer lá, a gente busca empoderar essas iniciativas, eu faço muito, principalmente com os alunos da ciência ambiental, então, são novas formas de empreendedorismo, mas, sem dúvida, não há uma, vamos dizer assim, um engajamento, eu gostaria até mais, né, com relação à própria economia solidária, o que ela contribuiu dentro de sua ideologia, dentro da sua história, mas a economia ecológica, eu acho que peca um pouco dentro da própria visão ideológica, né, eu acho que isso é um problema que precisa ser superado, né, então, é um caminho que ela trilhou dentro da biofísica e que muitas vezes esqueceu, inclusive, o Jean Martinez ali, que escreveu um livro chamado Ecologismo dos Pobres, Ele era considerado um grande pai da economia ecológica e fez um certo alerta, né, que a economia ecológica estava caminhando por uma visão que estaria se perdendo dentro dela mesmo, dentro dessa grande preocupação em relação a se tornar uma biociência, uma biofísica e que as questões sociais precisariam ser mais relevantes. Então, temos esses conflitos ainda. Opa, você tinha falado sobre, perguntado os movimentos feministas, então, bom, o que eu vejo é que as mulheres hoje são centrais para vários movimentos, né, o MST, o Movimento de Pequenos Agricultores, a própria agroecologia, né, vai colocar a mulher no centro, o discurso da soberania alimentar, né, que vai se contrapor a essa lógica da segurança alimentar, que vai focar nas questões produtivas, então, a mulher é o grande ponto, né, dessa luta contra-hegemônica, né, de de contestação aí e de rearticulação, né, das relações de produção, das relações alimentares, da reprodução social, também, né, o movimento feminista, a greve feminista que aconteceu em vários pontos do mundo, o feminismo para os 99%, então, eu acho que o movimento feminista está tentando, né, levar, reconhecendo essa centralidade da mulher, mas também levar a sua crítica e sair muito dessa dessa atribuição, né, de identitário, né, porque o movimento feminista está falando das mulheres, mas também está falando no sentido de uma rearticulação de relações, de produção, né, de uma nova sociedade, de uma diminuição das desigualdades, então, tem várias coisas aí mais amplas, né, você citou a criminalização da amamentação materna, bom, essa é uma questão muito clássica nos documentos que eu analisei, porque desde a virada do século que a amamentação que os nutricionistas e a própria OMS, desculpem, gasguei, vai falar, vai defender que é necessário que as mulheres amamentem, mas isso na periferia global, né, vai ficar mais difícil, então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter a Nestlé com as suas fórmulas, enfim, mas esse é um ponto importante, né, nas organizações internacionais a ênfase é na amamentação, que ela é essencial e que não só que ela é essencial, ela é importante para a segurança alimentar da família como um todo, né, mas isso vai esbarrar com um ator que eu citei aí que é importante no regime internacional que são as corporações, né, que produzem alimentos e querem criar novos novos impulsos de hábitos alimentares e novos impulsos de consumo, então, essa aí é uma batalha constante que a gente que a gente tem. É, ótimo, obrigada aí pelas respostas. Então, a Emily tinha levantado a mão, você quer falar e perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Você está aí? Oi, estou aqui, sim. Eu. Boa tarde. Boa tarde não, 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 a minha dúvida era sobre a questão da economia ecológica, né, que foi falado sobre pensar um processo econômico inclusivo, na questão de que a natureza nos dá coisas gratuitamente, que a gente não usufrui da forma correta, né, e isso não é muito disseminado, não é muito, não é muito falado, né, e aí eu estava pensando que se de repente acontecesse um movimento de começar a divulgar essas informações, de começar a ser falado sobre isso, não daria, entre aspas, uma certa abertura ou uma certa desculpa, né, podemos dizer assim, para os economistas que visam a questão capitalista começarem a usar isso, esse discurso, para, por exemplo, explorar áreas preservadas, né, ou alguma coisa do gênero, foi só uma reflexão que me veio, aí eu queria tirar essa dúvida. Oi, Emílio, tudo bem? É, sem dúvida, tem, 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 tem muitas discussões que estamos, né, que estamos fazendo, né, e a relação do capitalismo hoje na economia clássica, né, quer dizer, a base da economia clássica é muito forte, né, e não tem, por exemplo, se nós, por exemplo, agregássemos a matriz de, olhando a economia clássica, a matriz de custo, né, dos serviços ambientais, você aumentaria o preço das commodities, o preço, né, dos alimentos, e como é que isso ficaria? Quer dizer, a gente não tem uma base, né, para essa discussão, dentro da economia formal, é muito complexo, dentro da formação de preços, a gente fazia uma discussão, porque a gente vai cair nas leis clássicas da oferta e da demanda, né, o que a gente coloca é a importância, né, de se trabalhar a perda dos serviços ambientais, e isso ser incorporado, de alguma forma, às matrizes econômicas. No momento, a gente trabalha muito a preocupação, né, desses serviços que são perdidos, né, e muitas vezes, valorando os danos provocados pelo processo econômico tradicional, né, é um pouco que, como a gente está hoje trabalhando, né, e sem dúvida, a Ive colocou algo também importante sobre essa questão, não sei se foi, foi em algum local, perdão, Ive, que eu vi a questão, né, da incorporação das unidades de conservação, acho que foi Cláudio até, né, sobre a participação das próprias comunidades tradicionais nessas áreas de preservação, né, então, em reservas extrativistas, hoje, são um grande sucesso no Brasil, né, então, e sem dúvida, tem um professor que eu gosto muito, né, que é o Carlos Diegues, que sempre falou isso, né, ele tem um livro chamado O Mito Moderno da Natureza Intocada, né, a gente, simplesmente, afastando a sociedade, né, da natureza, né, das áreas intocadas, não quer dizer que aquilo vai preservar, muito pelo contrário, né, você vai, muitas vezes, perder a identidade cultural, que muitas vezes a preservação ambiental está relacionada à identidade cultural, de pescadores, né, de comunidades tradicionais, caissaras, né, então, é muito importante que essas comunidades até estejam dentro dessas unidades de conservação. Cláudia, Cláudia, me ouve? Cláudia, caiu de novo? Ah, não, está ali. Cláudia, eu não sei se você está falando sobre o microfone, está fechado. Ela pode estar com problema na internet mesmo, aqui na região nossa, que é terrível. Agora deu para ouvir, Cláudia, eu estava com problema e falei pelo celular, vocês não me ouviram, agora eu voltei. Consegui voltar, o internet hoje está ruim. Ah, que bom, muito obrigada aí pelas explanações, alguém quer perguntar mais alguma coisa, vocês fiquem à vontade para falar, tá, para perguntar e para falar. Bom, eu estava pensando aqui em algumas questões que foram faladas, algumas eu perdi, né, mas uma coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar é o que é diálogos agroecológicos, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Deixa eu só fechar aqui a outra. Então, assim, lembrando, só falando um pouquinho da questão da agroecologia, né, que hoje ela se configura como uma ciência, mas também como uma prática, né, e também como um movimento social, né, então ela engloba várias vertentes e complexidades dentro dessas vertentes, e ela pensa também, junto, né, com várias outras questões, essa transformação das formas de produção, como foi colocado aqui, né, tanto a produção como processamento, como distribuição, o consumo, né, dentro desse sistema agroalimentar que engloba várias outras questões, né, então, assim, o que estaria agregado aí dentro do pensamento agroecológico, né, então a gente, o que a gente comentou aqui, aí ele falou, tendo como foco a questão das mulheres, né, dentro da soberanice da violência alimentar e nutricional, lembrando que hoje no Brasil a gente tem uma crescente insegurança alimentar, né, e mais de 30 milhões de pessoas têm insegurança alimentar, e nesse número a gente tem a maioria de mulheres e crianças, né, a questão da justiça ambiental, pensando essa equidade, né, justamente nessa forma de estar utilizando do meio ambiente, utilizando desse consumo, dessa produção, o feminismo, que é preponderante, é tema central dentro da agroecologia, o que aí, de certa forma, discorreu também, falando sobre a questão da segurança alimentar e nutricional, do ponto de vista do feminismo, o feminismo não, das mulheres, né, claro que vai junto, a questão da comunicação e cultura, então, eu volto aí na pergunta da Nelly, né, mas por que que o Chile, ele foi um tubo de ensaio, né, inicial aqui da América do Sul como neoliberalismo, e sempre foi vendido para a gente que o Chile é um país super desenvolvido, né, mas existe todo um processo de comunicação, né, e de massificação cultural para a manutenção desse sistema, então, por isso que a agroecologia, ela também goda, e é muito importante, justamente, o resgate, a manutenção, a valorização da comunicação e da cultura dos povos tradicionais, das comunidades, então, tudo isso é importante para se pensar a agroecologia. O direito à cidade, então, a gente tem um trabalho também de hortas urbanas, né, de pensar essas formas de produção e consumo de várias formas dentro da cidade, mas também o direito à terra, que é fundamental, por isso, né, movimentos sociais, como a Aida citou, de MST, vocês estão me ouvindo? Sim, Cláudia. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, estamos sim. É que caiu. Sim, do MST, e da... Você tem que fechar um dos áudios, você está com os dois adentos. Ué, peraí, só um instantinho aqui, não estou entendendo. Bom, melhorou aqui? Sim? E o movimento dos pequenos agricultores, né, então, assim, a importância desse, da reforma agrária, né, no Brasil e no mundo, mas no Brasil isso é histórico e essa luta é histórica, né, e se estende e tem essa dificuldade até hoje. A saúde coletiva fundamental, porque a gente está falando de processos alimentares, o Sérgio colocou, a questão, até deu um exemplo da questão do peixe contaminado, né, então, a forma de produção, ela, e essa tecnologia, as indústrias, a agroindústria, as insé, elas estão, refletem, né, diretamente na questão da saúde, ou seja, das questões dos contaminantes também, e da escassez dessa, né, desses alimentos tradicionais de muitas comunidades e várias outras questões, como até as viroses que a gente está hoje, né, vendo com tanta frequência, indústria, né, então, ela tem muitos estudos mostrando essa relação, né, de destruição ambiental, destruição da vida comunitária, né, preservando o seu modo de viver com o aumento, né, de viroses, o aumento de zoonoses e vários exemplos em relação a isso, né, e a economia solidária, que a Nelly trabalha também, quer dizer, que é novas formas de se pensar essa economia, de se pensar essa relação justa, né, de trocas aí, de produções. Então, é só um adendo aqui falando, assim, por que a gente fala de diálogos agroecológicos, né, porque essas questões, elas estão envolvidas no pensamento da agroecologia, que é esse pensamento amplo, né, mas, então, Ivi e Sérgio, eu, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Se não, eu queria, não, eu queria que encaminhar, assim, para que vocês falem um pouquinho, fechando, né, a nossa, na nossa atividade. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença de vocês, da Ivi e do Sérgio, eu acho que é um começo para se pensar nessas questões, né, que tem muitas, muitas vertentes aí de reflexões e vamos fazer mais, como a gente, né, a gente não para em relação a esse tema. Ah, sim, aí a gente tem uma pergunta da Adriana, aqui. Ah, sim, ó, peraí. Ela queria saber onde a agroecologia e o ecossocialismo se aproximam ou se afastam. essa pergunta é para quem, Adriana? Pode falar. Acho que é geral uma dúvida mesmo. Quer falar um pouco, Sérgio? Opa, eu falo sobre o ecossocialismo um pouquinho, pode ser? E aí, bom, essa vertente, né, é uma vertente que incorpora, né, alguns marxistas clássicos não gostam, né, mas outros consideram importante, né, o Michel Lovie é um deles, né, que traz, dentro de uma racionalidade da visão marxista, que ele incorporava a questão do metabolismo já, né, como algo relacionado à natureza, e dessa forma os eco-marxistas, os ecossocialistas trazem, né, a discussão do Marx em relação às questões mais ambientais, né, eu sou um pouco clássico também, dentro da visão marxista, né, eu preciso me convencer um pouco mais dentro dessa ideia, estou até lendo um livro muito interessante que se chama, do Jean-Bellamy Foster, que se chama A Ecologia de Marx, mas até para trazer um pouco mais esse entendimento, né, do que Marx via como metabolismo, eu já trabalhei com um geógrafo que eu gosto muito, que é o David Harvey, né, e o Harvey também não incorpora essa visão eco, né, dentro do pensamento marxista, mas são várias correntes, né, o Michel Lovie já trabalha de, da inserção dessa, dessa relação. É só para colocar que é importante a gente não fechar a questão, é importante a gente abrir novas discussões, vocês são estudantes, vocês estão no momento em que é importante olhar, né, todos esses, esses trabalhos, né, então eu recomendo o próprio Capital, né, com o David Harvey fazendo essa interface, né, do pensamento marxista, né, e posso indicar, então, a Ecologia de Marx, né, do Jean-Bellamy Foster, que são dois livros, eu prefiro sair por essa, entendeu? Eu acho que vocês têm, né, a possibilidade de pesquisar, e eu acho que é exatamente esse momento que vocês estão aí, né, para discutir. E aí, Cláudia, você, poxa, né, falar de agroecologia na sua frente, eu não tenho coragem. Eu queria só acrescentar as referências aí que o Sérgio levantou sobre ecossistência, super clássicas, acho que é o caminho mesmo, mas saiu também pela Boa e Tempo, acho que foi 2020, um livro do Correio Saito, que foi um autor que voltou lá nos manuscritos de Marx, né, nos manuscritos de Paris, e para justamente rever essa relação de Marx com a natureza, porque durante muito tempo, né, havia essa visão de que o marxismo era uma espécie de desenvolvimentismo, né, então ele vai desconstruir isso dizendo que Marx sempre tem uma preocupação, claro que não é a preocupação contemporânea, né, mas que essa questão da ruptura metabólica já era uma preocupação para o Marx desde o começo, então é legal, já foi traduzido para o português, né, está aí, e para mim essa relação é justamente pensar essas novas formas de superar as unidades, né, então acho que seria abrindo essa, não fechando, né, mas pensar essas parcerias, essa possibilidade aí do ecossocialismo dialogar cada vez mais com a agroecologia, acho que tem tudo a ver, acho que é um programa para a gente também pensar para frente essas inter-relações, né. Então, aí só continuando a reflexão sobre isso, continuando a reflexão sobre isso, né, não, não, Iris, desculpa, é que eu fui pegar o livro do Sato que você falou, mas eu não consegui achar, eu só achei aqui do Louve, do Louve, né, que é sobre ecossocialismo, né, que o Mascaro coloca, que também é muito bom, é, bom, então, assim, pensando, continuando essa reflexão aqui, é, dentro do que você perguntou, Adriana, do que medida eles se afastam ou se aproximam, eu acho que nem cabe essa relação de se afastar ou se aproximar, porque, na verdade, a agroecologia, ela embarca as discussões e a reflexão sobre sobre essas questões de novas relações, então, o ecossocialismo vem, né, com o Louve falando que a gente tem que repensar, o que Marx dizia que ele não era, quando ele falava que, né, tinha que ter esse processo, esse processo era natural, né, de se chegar a essa industrialização para depois superar, etc. e aí ele chega e fala que, meu marido trouxe aqui para vocês verem, é esse livro que ela falou, tá, do Sato, que ele, basicamente aqui, ele tenta resgatar a obra de Marx e mostrar que não é bem assim, que ele, não era o foco de pesquisa dele, né, não era o foco de desenvolvimento, né, sim, e sal, que era capitalismo e outras questões, mas que ele, nenhuma, assim, então há um grupo de pessoas que tentam mostrar, né, que refletem sobre isso, que Marx pensou, sim, na questão ambiental e na destruição ambiental e resgata, né, então isso é um debate, uma discussão muito ampla, porque há um grupo também de marxistas que vai se contrapor a isso e falar, não, né, não é bem por aí e vai também fazer grandes críticas ao, ao marxismo dentro dessa linha, né, do ecossocialismo e aí, tá, aí eu queria dar o, a Nelly está falando aqui, queria dar uma notícia, novela Ponta Mal, Lá de Funtiário, personagem principal, vai fazer a agrofloresta em grande escala, ou seja, o capitalismo vai se apropriando de tudo, por isso a importância de Marx. É, interessante, realmente, assim, quando eu citei a agrofloresta sintrópica, existe sim já alguns movimentos dentro de larga escala, só que se você entrar nessa questão da lá, aí tem várias questões para se falar sobre isso, eu vou só tentar fechar da Adriana, senão a gente vai, né, depois a gente fala sobre o que a Nelly colocou. Então, essa, então, a que ponto elas se afastam ou se aproximam, eu diria que só tem proximidade, porque é uma discussão que é pertinente a pensar novas formas de relação em relação ao sistema agroalimentar, em relação às comunidades, em relação à justiça ambiental. Aí, dentro dessas pormenoridades que, né, que essa teoria traz, você tem coisas que podem ser criticadas ou aproveitadas, né, de várias formas. Então, assim, a agroecologia, ela não está fechada, não, ela trabalha com essa corrente de pensamento com esses autores, com esses não. Então, não tem esse tipo de proposta dentro da agroecologia, mas sim abarcar mesmo essa reflexão e todas essas reflexões que almejam uma transformação nessa, né, de produção e consumo dentro desse sistema, elas são bem-vindas para serem formas de reflexão dentro do processo agroecológico, dentro da agroecologia. Pode falar. Só lembrando, né, que é interessante que aí, né, do marxismo clássico, do conceito de mais-valia, né, mais-valia do trabalho, existe também, então, a mais-valia da natureza, né, que é exatamente ela não ser valorada dentro de todos os seus serviços que presta. Então, aí é uma bela aproximação, né, da visão clássica do marxismo quando a gente olha, né, o conceito de mais-valia. Ali você não tem exatamente o valor da natureza, né, incorporado nos bens e serviços. Ali eu vejo uma aproximação interessante entre, né, o conceito de mais-valia clássico de marxismo do trabalho com a mais-valia da natureza, né, só para complementar. A gente teve alguém aqui que levantou a mão, a Priscila Silva, pode falar, Priscila. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu acho que está mais direcionada para a Aide, em relação à própria graduação mesmo, no meu caso, terapia ocupacional, e sabendo das várias vertentes que tem a graduação, e uma dessas vertentes em específica à área social, eu gostaria de saber como pensar em políticas públicas, políticas públicas sociais, para essa tendência das desigualdades que se mostram enraizadas e vividas por essas mulheres que você foi falando ao longo do, da sua, da sua apresentação. Olha, uma das frentes do movimento feminista vai ser políticas públicas, mostrar que existe uma relação direta entre o trabalho reprodutivo e vários aspectos do trabalho de cuidado com as políticas públicas, principalmente as políticas públicas de bem-estar, que estão relacionadas à educação, saúde, previdência, cuidado de idosos, também lazer, então tudo isso está ligado ao trabalho reprodutivo, então uma das pressões do movimento feminista é que a gente consiga aumentar, porque a gente está vivendo um momento ainda de compressão dessa esfera de políticas públicas e sociais, em que a gente também nota que essa esfera reprodutiva ela também é colocada, como eu falei na minha apresentação, ela é um avanço, ela é uma esfera na qual o capital avança para aumentar a sua acumulação, para aumentar a sua arrecadação de valor, então o movimento feminista pressiona pelo aumento de políticas públicas, mas entendendo que essa pressão não resolve, ela é importante, mas é que a gente tem discutido aqui nessa live que é muito importante pensar novas relações, levar sempre a conversa para o horizonte de transformação das relações sociais, onde essa política, esse trabalho reprodutivo seja reconhecido pela sociedade, não fique só no âmbito de uma política que é oferecida pelo Estado, que a gente sabe que é muito frágil, hoje está aí, amanhã pode não estar, hoje a gente tem direito ao aborto, amanhã não, como aconteceu nos Estados Unidos, então eu acho que é por aí, mas assim, sempre essa área social ela fica numa esfera muito frágil, porque o Estado pode retirar, pode haver um retrocesso, então nunca essas conquistas elas nunca são nos direitos das mulheres também nesse sentido, direitos de autonomia, elas nunca são conquistas consolidadas, elas estão sempre, acontece uma crise e elas estão sempre, a gente observa, por exemplo, o aumento da violência contra a mulher, essa questão dos direitos reprodutivos, isso tudo está relacionado a essa crise que a gente vive, então eu acho que é isso, esse lugar incômodo, né, de lutar pelas políticas sociais, mas entender que elas são, que elas estão nessa linha de frente, né, que elas são sempre atacadas, acho que é isso, não sei se eu te respondi. Sim, muito obrigada. Muito bom, gente, esse papo, assim, bem, ela, ele sucinta, assim, várias reflexões bem importantes, bem interessantes e acho que bem prementes, né, na atualidade, no que a gente está passando, porque é essa atenção mesmo, né, nas perguntas a gente vê essa atenção, ah, a gente está falando de meio ambiente, destruição de meio ambiente, mas então, né, uma área de, voltando aqui ao que a Nelly falou, uma área de grande escala, né, se eu tenho uma recomposição, se eu transformo tudo em floresta e se isso faz bem para o meu ambiente, então é bom, mas aí existe, por isso que a agroecologia ela tem várias, né, várias, várias coisas, né, e vários temas e várias áreas que têm que ser interligadas, mas como ficam as relações, né, essas relações, assim, a propriedade privada, né, uma pessoa só usufruindo disso, através de que tipo de trabalho com outras pessoas, se isso tem, isso tudo tem que ser levado em consideração, né, como está o impacto nessa comunidade, essas comunidades, elas têm, existe uma justiça ambiental e social dentro desse trabalho que é desenvolvido, então, assim, essas perguntas elas têm que ser respondidas e têm que ser refletidas para realmente a gente componderar e considerar isso um movimento agroecológico, né, não é só eu plantar não sei quantos, né, milhares aí de hectares orgânicos, tanto que a agroecologia ela se difere do orgânico até em relação a isso, né, orgânico vai ter uma série de procedimentos para um produto se tornar orgânico, mas isso não significa que você está num movimento agroecológico, né, é justamente a gente pensa nessa parte de grandes latifúndios e grandes produções na mão de poucas pessoas, isso vai de encontro e contra, né, a essência aí do que é o movimento agroecológico, então, em pensar em tudo isso, né, naquelas partes todas que a gente colocou sem deixar nenhuma de lado. Então, é uma coação complexa, difícil e um movimento, não é como a gente colocou aqui, não é nada fechado, né, em si mesmo, mas sim aberto a reflexões e a caminhos, né. Bom, alguém quer colocar mais alguma questão? Então, eu gostaria de ir caminhando a nossa atividade para o final, mas eu gostaria antes que, vou dar a palavra aí final para os convidados e agradecer imensamente vocês terem aceitado o nosso convite e colocar também que vai ser, né, vamos convidá-los novamente para mais debates, né, dentro desses temas. Então, gostaria de agradecer ao professor Sérgio, a Ivi Elias e eu deixo a palavra primeiro com, vamos deixar a Ivi ir para o final, o professor Sérgio, pode... Cláudia, só um minutinho. Pode falar, né, Viu? Só para fazer esse registro que tem aqui a turma de estudos culturais 2 do Agente Comunitário de Saúde, eles estão assistindo pelas OTICs. agente Comunitário de Saúde com o trabalho muito importante dos territórios de saúde das comunidades. Então, para agradecer a presença aí da turma de estudos culturais 2, tá bom? Vocês estão vendo as salinhas abertas? São laboratórios de informática da rede SUS. Olha que importância. Muito bacana, Andréia, Viviane, Cristiane. para as duas do curso de Agente Comunitário de Saúde do EFM. Valeu a presença. Obrigada pela presença pessoal da ACS. A gente também tem aqui a turma de bioética, de inclusão social e os alunos também dos projetos de extensão e de pesquisa. Então, assim, muitas pessoas aqui assistindo. Olá, pessoal. Muito bom, muito bom mesmo. Acho que sempre é engrandecedor, né? A gente está aqui tentando sempre fazer esse tipo de atividade para abranger, assim, o máximo de pessoas, né? Ou de alunos e alunas que possam estar em contato com esses temas. Então, eu vou deixar a palavra com o professor Sérgio e as palavras finais. Obrigado. E, poxa, que bacana, né? A gente... Essa virtualidade nos trouxe possibilidades, né? Eu achei, né? Por esse lado aí, muito interessante, né? A forma como a gente hoje pode esticar a fala, né? A gente está indo além das salas de aula. Muito obrigado ao IFRJ, a todos que nos estão assistindo. Eu acho que estou sempre presente quando a Cláudia me chamar, será sempre um prazer. sempre trago alguns temas polêmicos, mas considero relevante, né? Economistas não são muito bem-humorados, não são meio pessimistas em função da realidade que a gente trabalha, mas eu acho importante, né? Trazer esperança para os jovens, né? Sobre as possibilidades de uma sociedade mais justa, onde respeite a natureza, né? As diversidades. Eu acho que é um discurso que nós somos, como educadores, né? Nós temos que trazer para os nossos estudantes. Mais uma vez, agradeço aí a organização, agradeço a todos, ao grupo de extensão da Cláudia, a minha participação. Muito obrigado. Obrigada, professor. Deixa eu só dar adentro antes de aí vir falar, que a Amanda colocou aqui também, que é importante, os alunos da Ciência Ambiental, da UF, né? Onde o professor Sérgio, o professor Sérgio atua, né? Ministra, aulas, também está presente, tá, gente? Então, deixar aqui o contoado que não só as pessoas, os alunos do IFRJ, mas também os alunos da UF. Valeu! Opa! Valeu! Obrigado! Pode falar, Ivi. Bom, queria agradecer também pelo convite, pela oportunidade de diálogo. É muito legal ver essas diferentes visões e como elas dialogam, né? A gente estava falando de áreas diferentes, mas é isso, né? É muito importante a gente buscar, assim, espaços de diálogo, de convergência. Estamos aí, acho que, todos pensando coisas em comum e eu acho também muito importante abrir, né? Esse pensamento, abrir essas inquietações, essas perguntas. Então, eu agradeço muito, assim, a oportunidade de dialogar com vocês, viu? Excelente! Obrigada, Ivi. Então, mais uma vez, agradeço a vocês, né? Sérgio e Ivi, por proporcionar, né? Esse diálogo que não aconteceria sem a explanação de vocês e colocar, pontuar o eixo de humanas, né? Que está sem... A gente dá um jeito, nós estamos sempre tentando, assim, proporcionar, né? Esses eventos, então, professora Nelly, Diana, Adriana, que estão aqui presentes. Eu acho que é muito importante também esse coletivo, né? Para que a gente consiga fazer as coisas acontecerem. Então, gostaria de agradecer a todos e todas que estão presentes, a todas as turmas, do IFRJ, da UF, e de outros lugares, se tiverem. E muito obrigada a todos e todas. Vamos encerrando, então, a nossa atividade por aqui. e aí, e aí, e aí,